Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Uma revista de rotina no presídio estadual de Camacuã, no final da tarde da quarta-feira, 24 de maio, resultou na apreensão de quatro telefones celulares e sete carregadores. Segundo informações, os agentes penitenciários encontraram os aparelhos nas celas dos apenados que trabalham na cozinha do presídio. Não há informações de como os aparelhos chegaram até as instalações do presídio. Os celulares foram entregues na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, que investiga o caso.